Bom, e aí rapaziada Tamo aqui com um vídeo aqui de... ...TD Um castanho aqui, vamo levar assim em diante Tamo aqui com a... ...Sensol, a cat sem sol, como a gente pode ver É... ...e porra 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 ...na baziada Espero que vocês... ...na baziada ...escape lá no canal ...queza? ... ... ... lá o animal lá olha ali tá vendo o cara ali ó lá o cara tá lá ó o demônio pega ele cara eu tenho todos dados que eu tenho dela ela é uma arma ela é tipo uma a casa ela é tipo uma casa só que com mais balas não é uma casa é isso aí gente nós começamos aqui pegando 4 o time tá tá lá né 4 a 0 vai lá no meu canal é a parte de aqui só pra ficar maneiro espero que vocês gostem do vídeo vai ter muita qualidade coisa ó eu vou cortar aqui tá voltando aqui de novo e aí 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 a partida então aí 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 vamos lá que olha aí olha que vocês viram aí 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 o obrigado o 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